Jemberly, Jandaya, já sei namorar, just like a free to rest, Rigaltad, ponta firme, são as 7 competidoras por trancas de 2 anos, geração 2018, tá tudo pronto para a partida, atenção, foi dada a partida, Rigaltad ficou mal na partida, se atrasou e vai se atrasando agora para a última ponta firme, vai ficando 2, 3 e 4, na ponta free to rest, em cabeça para Jandaya, correndo em segundo, Jemberly no terceiro, já sei namorar lá por fora, corre em quarto, just like em quinto, Rigaltad, 3 e 4, corre em sexto, 4, 5 e 6, em último, corre de ponta firme, grande curva na ponta free to rest, tem cabeça de vantagem, Jandaya corre na segunda colocação, já sei namorar lá por fora, em terceiro, a cabeça para dentro, just like, corre em quarta, 2, 4, 5, em quinto, corre de Amberly, em sexto, por dentro, a 2 e 3, vai a Rigaltad, último, longe, fazendo Edson no rabo, corre de ponta firme, vão se aproximando da curva, chegada por dentro, free to rest, por fora, Jandaya completamente emparelhadas, cabeça por cabeça, por dentro, vai a competidora, just like em terceiro, contorno da curva de chegada, que entram pela reta final, e a ponteira é a competidora, Jandaya, para o cabeça de vantagem, a free to rest, um dos paus, corre em segundo, e tenta voltar por dentro, avançando, já sei namorar, e também a just like, elas vão brigando, vão dominando, aqui por fora, just like, tem cabeça de vantagem, já sei namorar, correndo na segunda colocação, de Amberly, vai avançando, vai tomando a quarta e a terceira, briga serrada, just like, já sei namorar, já sei namorar, just like, just like, vai sacando cabeça e pescoço, já sei namorar, corre em segundo, aparecendo Rigaltad, tomando a terceira, de Amberly, em quarto, na ponta, esquerda, plantada, para just like, tenta voltar, já sei namorar, na ponta, just like, cruza uma fase, just like, já sei namorar, Rigaltad, de Amberly, Jandaya, free to rest, ponta firme, vamos aguardar, já sei namorar, já sei namorar, já sei namorar, just like,